Programa Atenção e Vira Mais uma vez aqui na Rádio Curitibana e falando justamente sobre essa situação que todos nós estamos vivendo e a importância de você aproveitar esse tempo para você adquirir um pouco mais porque devido a tantas incertezas que nós vivemos e mudanças que obrigam os profissionais a estarem se atualizando o conhecimento com certeza fará toda a diferença pois conhecimento é possível para você criar novas estratégias para conseguir destaque tendo em vista que os ramos estão ficando cada vez mais competitivos então o momento agora é de você aproveitar o máximo desse tempo de repente que você está em casa para procurar estudar mais assistir aí vídeos onde você aprende, adquire um pouco mais de conhecimento que pode ter certeza que isso vai ser produtivo para você pense nisso, aproveite esse tempo para estudar muitos cursos online que vale a pena você dedicar o seu tempo e a gente sabe que o mercado já está sofrendo aí grandes adaptações, grandes mudanças principalmente para aquelas empresas que não usavam a internet como carro-chefe em seus negócios perceberam que com essa mudança no cenário foi necessária uma atualização imediata para que as pessoas ficassem realmente atualizadas de como usar a internet e também agora esses aplicativos em altas essas videoconferências e tantos outros aplicativos que se forem usados da maneira correta podem sim agregar de uma maneira incrível principalmente a partir de agora porque no futuro isso já é realidade não tem mais como você fugir então é importante você se atualizar com esses mecanismos que são disponíveis gratuitamente para beneficiar as empresas e com esse isolamento com esse impacto que deu na economia nós também temos aí a convicção que o desemprego vai aumentar o desemprego vai aumentar e muitas pessoas vão vão para o lado informal vai aumentar muito o trabalho informal e é o que vem acontecendo já também veja que algumas pessoas já estão usando essa crise como uma oportunidade tem muita gente aí fazendo máscara costurando, vendendo, fabricando olhando aí na crise uma oportunidade para ainda ter a sua fonte de renda então acredito que o futuro o trabalho informal esse microempreendedor individual vai aumentar bastante por isso que é importante você estar atualizado e ver em que ponto que de repente você vai poder agregar aí para você ter a sua fonte de renda geralmente em períodos de crise as empresas com prestadoras de serviços elas têm um faturamento maior por quê? porque as pessoas evitam comprar produtos novos e preferem recuperar restaurar o produto usado até para economizar e usar mais um tempo esse produto então as empresas que vendem e têm a mão de obra agregada aos seus trabalhos elas conseguirão se recuperar mais rápido do que os ramos que dependem exclusivamente de venda de produtos exceto aí da alimentação ramos aí de essenciais para as pessoas mas enfim é bom ficar antenado nessa situação eu vejo tudo isso na verdade tudo que está acontecendo como um grande aprendizado principalmente na questão de que coisas inesperadas como essa pandemia mudam tudo mudam tudo o trajeto e o empreendedor as pessoas têm que ficar sempre atentas por quê? porque a gente percebeu aí o impacto de uma mudança como essa o impacto que ocasionou aí em todo mundo né mas o que a gente pode melhorar? todos nós podemos melhorar acredito que depois de tudo isso é que o ser humano pode ser pode ser melhor eu posso ser melhor você pode ser melhor todos podem ser melhor para alguém então é importante a gente também aprender momentos de dificuldades momentos de crise para justamente a gente ser uma pessoa melhorada valeu? então um abraço a todos vocês é outro ponto importante que nós temos que destacar aqui neste bate-papo é a comunicação comunicação a comunicação vai ser a chave de tudo no futuro né uma comunicação aí com clara uma comunicação com uma boa interpretação né porque fará com certeza toda a diferença aí no seu negócio nos seus relacionamentos porque a tendência agora é essa as pessoas falarem mais as pessoas postarem mais as pessoas usarem toda essa tecnologia né então importante também é você comunicar mais tá aí uma dica pra vocês aí nesse dia aqui na programação da rádio curitibana ponto com valeu um abraço do Alceni Vieira tudo de bom e sempre aqui com a gente na rádio curitibana rádio curitibana ponto com estamos apresentando o programa Alceni Vieira fazendo mais modão e eu vou tomar meu chimarrão um abraço